Fala galera do canal Hooligan Play Games, tudo tranquilo? Manos, aqui quem fala com vocês é o Hooligan e estamos aqui pra fazer mais um vídeo Hoje a gente não vai continuar a nossa saga, eu quero mostrar pra vocês esse paladino aqui Que tá sensacional no late game Eu ainda não peguei, vou até mostrar pra vocês aqui, eu ainda tô level 115, tá? Infelizmente eu não tenho nenhum na horda ainda, level 120 Mas a gente vai fazer um pouquinho de quests e eu já vou joinar uma dungeon aqui Pra gente poder dar umas porradas pra mostrar pra vocês como que tá o pala DPS Na nova expansão Eu tô fazendo as missões dos mapas também, porque eu nunca completei Ontem eu joguei um pouquinho com ele, eu completei as quests de Vudum E agora a gente tá em Nazmir Tamo fazendo Nazmir, é um puta mapa bonito hein, velho Olha isso, ele não é um mapa muito grande Tá tendo umas paradas aqui, essas coisas aqui eu nunca fiz também Não sei o que que é não, mas deve dar uns pontinhos 60 recursos de guerra, aquelas paradas lá que dá uns pontinhos a mais E o mapinho é só isso aqui, tem poucos pontos de voo A gente vai ter que, na maior parte do tempo a gente vai dar uma caminhada Mas a gente vai fazer umas missões Eu vou aproveitar que eu tô aqui nesse pedaço, eu já vou fazer essas três E vamos enquanto isso, tá aqui o olhinho joinando uma dungeon de DPS No próximo vídeo eu vou fazer, cadê? Jogador vs jogador Eu vou fazer esse Kohak aqui pra gente poder pegar um XP maneiro também Que tão falando que dá um XP violentíssimo E vai ser o que a gente precisa pra botar o personagem no level 120 Tomara que eu não agri ninguém Outra coisa, essa montaria aqui, se falar que ela não é bonita Puta merda, velho A ombreira que eu peguei também tá massa demais Aí o que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que matar 8 Pterodactylus Aí a rotação do Paladino Eu peguei umas dicas com o Malak Aí que o Malak já joga de pala faz 10 mil anos E aí eu tô tentando me adaptar E não ficar sem skill pra poder bater nos bichos Aí ó, morro Mas tinha que ser no morro Tinha que ser bem no morro A primeira luta que eu vou fazer pra vocês verem E aí tem uns escudinhos Tem um sustento violento Meu Deus, cara Os talentos que eu tô usando são esses aqui, ó Só pra vocês, caso alguém queira testar aí também Eu tava jogando sem talento ontem Ó pra você ver, eu tava tão desligado de WoW Que eu tinha até esquecido que tinha talento pra poder colocar Eu fiquei um tempão falando Mas o pala não tá dando dano nenhum Como é que faz? E aí depois que eu coloquei Realmente ficou outro joguinho, né? Eu tenho que subir lá que eu vou ter que fazer alguma coisa Com esse Pterodactyluso Tem que fazer todas as missões Infelizmente não vai ter como fugir disso A gente vai ter que fazer os mapas Farmar reputação E aquela coiseira que vocês já estão ligados O que o World of Warcraft representa, né? Aí, ó Temos que matar esse candango aqui Tá dormindo? Tá dormindo Mas a gente vai ter que dar uma incomodada Vamos puxar um shield aqui Pra dar aquela protection Esse é aquele um que explode nos caras, eu acho Explode ao expirar Dando um daninho violento Essa segunda skill aqui Depois que você acumula as cargas, mano Ela dá muito dano Essa skill em área aqui também é uma maneira Ela enche todas as cargas Chique demais A gente tem uma cura por causa do talento A gente tem uma cura, um sustento violento E o bichão também Tem vida Tem vida, mas não é páreo, meu manito Pegamos o item que deveria ser pego Vamos dar uma estourada nos Nos ovos Tem que estourar só cinco Tá de boa Ainda bem que não saiu nada daqui de dentro Não tivemos que matar ninguém Ali embaixo tem mais dois E a gente vai ter que dar um agro Sem crise Tava jogando de tanque Aí eu tava um pouco incomodado Porque pra matar os bichos no mapa Fazer as missões Realmente de tanque é um pouco complicado Você fica muito tempo batendo nos bichos E aí Os caras me deram a ideia Ah, joga de DPS Vai de DPS que tá top Não sei o que Eu falei Ah, vou tentar essa parada aí Vamos ver qual que é a fita E, mano, gostei, viu? Gostei do palinha DPS Vou gravar um vídeo também Tancando uma dungeon com ele Mais tarde pra vocês Vou gravar o vídeo dele no PVP Como DPS Mas aqui É só pra vocês terem uma noção Como é que tá o palinha no late game Quem não tem paladino ainda É um puta personagem bonito Ainda mais se eu fizer ele vacoso, né? O vacoso é absurdo Olha o daninho que ele já dá no boneco Só de brincadeira Eu nem usei a skill Que dá porradão ainda Ah, era Level 115 Mostrando é que veio Agora aqui eu acho que eu preciso pegar mais um ovo 4 de 8 Não sei o que Usar esses É essa que eu tô fazendo? Nem sei, velho Eu tenho a mania de fazer nas quests Nem saber o que eu tô fazendo Matar esse bichinho aqui Só pra ver se é isso Não é isso A do ovo eu acho que completou Use o gancho Puxa para baixo O carregador que esteja com até 80 metros de distância A vítima sangra recebendo dano ao longo do tempo É os bichão que tão voando mesmo Tem que bater nos que tão na Que tão no ar Se bem que não Tá contando esses aqui de baixo também Bom demais Mas vamos bater no que tá lá em cima Só pra ver se Dá o Get over here O barulho das skills também Tá gostosinho Não tá aquele negócio muito Estourado Sei lá Os bichão tão como Caindo meus pés Get over here Eu tô fazendo esse vídeo aqui também Com um personagem um pouco mais alto Porque eu preciso Terminar a história né mano Você tem que começar a farmar reputação aqui Pra poder pegar as coisas novas aí Da expansão E eu preciso também Ter um personagem no level 120 Caso a gente queira fazer vídeo de profissão Vídeo Outros tipos de vídeos Pra poder dar uma desbaratinada da série Eu não vou parar com a xamã Pode ficar de boa Próximo vídeo Eu vou gravar ela em outra dungeon Ou vai ser na arena Eu tô tentando hookar esse aqui Que já tá no chão Vai ser mais provavelmente A gente fazer uma BG tá A gente não fez BG ainda Vamos puxar a zona do pala aqui Só pra vocês verem como é que ele fica lindo mano Olha isso Meu Deus do céu É too beautiful Ah eu não vou conseguir puxar aquele véi Não Quero bater em qualquer pessoa Aí Eu sempre achei muito linda Essa skill do paladino Que ele puxa a asa Desde quando ela era só uma asinha Pequenininha atrás dele Agora virou tipo um Uma zona gigante Gostei Como eu tinha falado pra vocês No vídeo que eu instalei o Elvoo E eu consegui me adaptar Só com isso aqui E essa barrinha aqui São três barrinhas Eu consegui me adaptar bem Coloquei as skills principais Coloquei umas hotkeys aqui embaixo Mas Tipo pra curar Eu já aperto o Q Eu já aperto o E Pra dar o Role Hands off Não sei o que Role hands Impor as mãos Impor as mãos Eu sou o cara Que tá fazendo a quest Pra ti Meu brother Já esqueceu de mim? Acabei de falar com o compad O cara esquece O que é isso aqui? Ah, vamos pegar um dedo Só dando aquele upgrade No set Pá Já é equipa aqui Vocês viram que tem essa setinha Eu tava usando essa ombreira aqui Ela é um pouquinho mais forte Só que como eu dropei Essa outra aqui Cara Essa outra já faz parte Do bagulho de Nazmir Já tem aquele estilo Da princesa lá Muito mais louco O cara tá descendo a lenha Tá pedindo quest mesmo Ontem eu tava level 113 Pra vocês terem noção Hoje eu já tô level 115 E manos Uma dica muito da hora Na hora que você for upar Seu personagem É esquece que você tá upando Seu personagem Porque se você ficar naquela Nossa, upei um pouquinho Falta muito Falta pra arregaçar Como é que eu vou fazer? Você não vai pra frente assim não Você tem que pegar E falar Ah, vamos fazer umas quests aqui Vou bater um pouco nos bonecos Ué, contou? Ah, tem que Tem que matar o ninho E jogar um Traqueteca ali Matar esses lagartão Quando você aperta a tecla V Some a barra de vida Vida dos inimigos Então eu aconselho Que vocês deixem a barra Eu costumo jogar com a barra Sempre up Porque eu acho mais Mais estiloso E também, né Você tem a noção Do que que tá acontecendo aqui Sem a barra é foda Já que a gente puxa Um pouco A asinha de novo Pra vocês verem Como é que é o O pancadão Cabeça Ombro Joelho e pé Tem que pegar umas paradas aqui Desses bonecos Tem que matar Basicamente matar as araninhas E coletar os goldinho ali Pra jogar uma parada ali Mata todo mundo Envenenado Nice Mais sete Vamos tentar pegar esses aqui Debaixo Sem agrar o bichão ali E não deu certo Oh Mother Tô travado O ruim de jogar com o boizão Que a gente trava Jogamos venenão Matamos Tá bom Puxar a escandanga aqui O esquema do paladino É basicamente Você rotacionar Pra ter essa skill aqui O veredito do templário Cara Porque pelo que eu vi aqui Ela é o que dá mais dano Até agora A gente vai batendo Essa aqui já enche tudo Aí você já tem dois vereditos Já pode dar dois vereditos Na cabeça Aí você puxa mais Essa é o terceiro skill aqui Nem deu Nem deu pra mostrar O que que tá acontecendo Mas dá bom A rotação dele Não é difícil Uma coisa que eu gostei Muito agora Que eu voltei a jogar É que Parece que tem menos skills Fica mais de boa Da gente Rotacionar Pra gente ter uma Memorinha muscular Nossa 13k de dano Só tome Tá quase Tá quase acabando Bom Vamos fazer Essa uma Que tá aqui Tem que pegar Esse trenzinho aqui Beleza Menos um Já tem umas aranhinhas Aqui do lado Vamos mudar Preferência Morreu uma só Vamos no lugar Que tem a mais Ali tem muito pouco Ali na frente Tem um tantão Beleza Tô bugado Não posso pegar montaria Eu acho que agora A gente já completa Essa quest Nossa Faltou dois Tá de brinxation Agora vai 45 de 45 Eu não vou entregar Pescando agora Não Vou ali na frente Pegar os outros itens Que faltam pra outra quest Vamos ver qual que é O tempo estimado aqui 26 minutos Pra entrar na DG De DPS Putz grila Cara É muita coisa Mano 26 minutos Opa Tá aqui Só que Vai agrar né Não tem um alvo Beleza Já finalizamos mais uma O bom É que a gente pode ir O pano de boa Fazendo as quests do mapa Pra gente poder completar Aqui ó Tô no capítulo 1 De 8 De Nazmir ainda Como eu disse Eu comecei ontem E depois que a gente Fizer Nazmir A gente vai fazer o último Ah não Temos uma skill em área Também Mas não é muito Não é muito Potente Ela não Pelo menos nesse nível Ela não me agradou Muito não Você tem que ter carga 3 cargas Pra soltar ela Que meio que não vale a pena Bom Fechamos essa questinha Vamos lá Entregar agora Ih tem mais uma aqui Será que essa Tem que fazer alguma coisa Com esses ovos Ah O bagulho da infecção Cadê Spurge infecção Como é que eu vou fazer isso Não tem missão O que que é isso O Jono é conosco Senhor Bom Vou lá entregar pro cara Será que é quest Ah É quest É desses ovinho aqui É da XP Essas quest Mas eu não vou fazer não Como não é quest do mapa Então foda-se Essas questzinhas Que aparecem esporadicamente Quest de PvP PvE PvPation Agro Seu sem vergonha Dando skill de dano Em um boneco só Skill em área Vamos entregar pro escandango Vamos ver onde que ele vai mandar a gente Tô torcendo pra entrar numa dungeon logo Quero entrar numa dungeon high level Pra vocês verem A gameplay pesada Pesadíssima Mas como vocês estão falando que vocês gostam bastante de vídeo assim De progressão De fazer a história do mapa E coisa e tal Tá ali coisa Vamos meter bronca né Fazer umas paradas aqui Matar uns pterodragons Não sei se eu vou aguentar a escandanga aqui não hein Vamos já puxar Asinha Bichão tem vida Mas eu sou um paladino meu brother Tá porra Só que eu tenho Bagulho de curar rapaz Ele tá achando que vai me matar Eu tenho mais uma skill de cura Se liga Pá Vida full life Vida full life é boa Já era Não deram nem pro cheiro Era só isso Mission complete Agora a gente vai lá Vamos fazer essa outra aqui Do santuário Depois a gente volta pra entregar ali atrás Aproveitar que a gente já tá do lado Poupar tempo Enquanto eu vou pra lá Eu vou tirar a HUD aqui Pra vocês verem como tá bonito esse mapa Manos Lembrando que eu estou jogando na qualidade 4 4 Isso é beleza de um jogo Mano Na moral Você é louco Os primeiros mapas Você olha e fala Nossa que gráfico feio Mas vai evoluindo as expansões O negócio vai ficando cada vez mais sinistro Sinistration Tem um baúzinho pra pegar ali Será que vira? Ah acho que eu não vou pegar não A preguiça de agrar um tanto de bicho É bem maior do que a vontade de pegar um baú Vamos nas missões E vamos liberando a área A gente tem que andar por todo o mapa também Faz parte da conquista Pra poder voar Tem que explorar tudo E pior que Né Depois eu vou ter que ver Aqui não tá explorado Aqui não tá explorado Aqui não tá Aqui não tá E eu não tenho nada Pra conquista de voo Basicamente Manos Eu tô mais atrasado Que não sei o que Se arrependimento matasse De ter parado de jogar Eu já tava duro No chão Tipo Um mês Dois meses É de boa Mas eu parei seis Mas eu já tô recuperando A Cara Bossanji Cadê Bossanji Bossanji Eu tô nas missões dos Loh ainda Eu tô conhecendo os Loh Mas aí eu vou ter que caçar um lá Tô nessas missõezinhas ainda Raiva e pesar nesse lugar Seja lá o que aconteceu aqui Não teve um fim agradável Pô gente Vocês É Vamos ter que achar esse devoto Então Pior que isso aqui Eu sei que é quest tudo secundário Essas questzinhas aqui Mas é Tem que pegar né mano 24k de XP Não quer aceitar Acho que caiu minha internet Ou bugou Eu vou ali entregar Esse aqui primeiro Não Olha o tanto de bicho Que eu vou ter que agravar Meu Deus Tentar dar uma volta aqui Pra cortar um Ó Tem um Paranauê aqui Que isso Ó Abrimos um Eeeeee Eita Porra Ah nem fudendo que eu vou fazer isso É aqueles elite do mapa Só perder tempo ali Vamos tentar adiantar a vida Olha que Filha da puta O maluco O maluco O maluco tava quietinho Atrás Só no stealth Já tá aqui do lado A gente só vai emendando as quests O que tiver mais perto A gente vai fazendo Quanto tempo pra DG? Já foi 17 Espera de 30 minutos Nossa senhora Eu vou ter que matar uns aqui Porque senão Eu não vou aguentar Ah é Puxei o escudo errado Bosta Puxei o escudo Que me deixa imune Dá uma castada De De cura aqui Paladino tem Muita mitigação Cara Cês não tão ligado E só pancada Fih Só pancada A minha espada Ela não tem corte nenhum Ela é só um pedaço de Pau Que você desce na cabeça Dos malandros Eu acho que o objetivo É matar essa mulher aqui mesmo Até que a gente não agrou Tanto bicho Quanto eu achei que ia agrar Deixa eu chegar mais pra cá Vem atrás de mim Corna Ah Teleportou Fazer igual os Hugs Fica invisível No pvp A gente faz só isso aqui Curinha Pá É esse escudo Que eu queria dar Que explode Quando A treta Fica maligna Aqui vai morrer Pá É que cê não A dublagem É maravilhosa Tem como A dublagem Do Usim É sensacional Que tu quer com o Hansabum É só É só os nomes Louco Ó o cara Tem a mesma montaria aqui Ó Ó Esse cara tá de Druidations Moonclean Moonclean Balanced Tem que pegar Tem que pegar esses olhinhos Aqui eu acho Só ativando Só fazendo umas questzinhas Otimização de up Galera Rapidez E olha só Já tamo quase Mano Metade da barra Já pra Pra level 116 E eu nem fiz o pvp Que a galera fala Que dá Dá xp pra caramba Será que se eu Joinar nele Vai que cola Né manos Aí eu não faço Dungeon Eu faço Pegue Eu faço pvp Eu ia fazer em outro vídeo Mas a gente pode fazer isso aqui Ou se ficar muito grande Aí se o vídeo passar de uma hora Aí fudeu Aí fudeu Todo mundo falando ao mesmo tempo É uma mensagem urgente Vamos ter que fazer um ritual aqui Pro Buossanji Provavelmente Buossanji Acelerou É mais da hora Ele é muito troll Olha que vacilão Mano Eita porra Queria ver a bundinha dela Rapaz Aqui é Taurin 10k de xp só Esse cara aqui Tá miguelento Toma cuidado O disfarce Relaxa Que se o disfarce Pegar nós Se os caras pegarem nós Desce o bambu O bom é que as quests Estão tudo pertinhos Então não fica muito chato Pra vocês verem Eu indo no lugar Infelizmente o problema Da série do level low Lá é que a gente tem que Tem que andar Pra arregaçar No começo Opa Transformei Mas eu tô com um cavalão Eles vão perguntar Aonde que você fez Esse cavalão aí Eu falo Foi no pvp Vamos conversar aqui Com esse maluco Cara a dublagem Vem Isso me agrada Muito louco Será que ele tá aqui Dentro da casa Como é que a gente Vai sair dessa Vamos sair Isso aqui Com certeza É parte da história Então estamos fazendo O caminho certo Precisa de tu Olha aqui A gente tem que fazer Salvar os malandrinhos Que tão presos Depois que salvar eles A gente vai ter que matar Um chefeito Será? Essa missão aqui É da hora Que dá pra gente fazer Sem a HUD Eu gosto de jogar Sem a HUD um pouco Galera Fica bem maneiro Fica bem imersivo Dois Tá contando? Tá contando Essa aqui Eu acho que Se ela ver Eu libertando alguém Eu acho que O pau vai quebrar Não sei se eu tô libertando Ou eu tô matando Porque Tá descendo a espadada Esses aqui Eu acho que precisa Tirar a chave Tem outro ali Penduradão Tem uns negocita aqui Pra pegar um Uma carninha Bebida Os caras comem os bagulhos Cru mesmo Nem aça não Bom Vamos terminar Essa aqui De libertar o povo E a gente já pega E faz a outra De Quatro Cinco E aí a gente faz Essas outras duas Vamos sumorar O nosso Ô Apertei a esquina errada Mas ficou louco Hein? Olha aqui Que da hora O disfarce Não é perfeito Ainda sumou Numa asa Violenta Nas costas Não sei se é pra tomar Essas bebidinhas Não mano Tô roubando Tudo o ramo Dos caras Aqui Fala tu Aí dentro E a nossa dungeon De DPS Não join Só pra vocês Verem o nível Que é late game Pra você tentar Achar uma parada De DPS Por isso que eu jogo Sempre de tanque Ou de healer Olha Tem um bichão ali Mano Entre sim Vamos falar Com esse canto Aqui O Rufador Fala Rufador Falou nada Tô preso Cai com a bunda Na estaca Já vamos falar Com esse outro Aqui Provavelmente Não Não é dentro Da casa Não Dentro da casa Tá o cara Que deu a nossa quest Vamos lá pra cima Passar nesse Tuco de árvore As árvores Somos nozes E o chatineiro É Jesus Vamos Ah é só subir Nessas casinhas Aqui Ficar de boa Falar com os malucos É o mesmo cara Rufador Fala Rufador Vambora Já falou Vamos pra terceira E última Option Tô viciado Tô viciado nessa música Galera Muito louca Do Ah esqueci o nome Da banda Mas a música Chama High Hopes High Hopes Vamos lá entregar Essas duas Pra aquele NPC ali Aquela outra Provavelmente É missão secundária Não vamos fazer não Vamos aqui Depois vai ter Uma terceira missão Que é aqui dentro Na necrópole Depois se vocês quiserem Que eu faça a missão Da necrópole Num vídeo Todas as missões Da necrópole Deixa Deixa um comentário Especial Pra nós Falando Ruli Continua fazendo Trechos de missões É muito bacana Porque é muito bacana Ver você jogando Ixi fudeu Transformei errado Cara É poção polissuco Dura um tempo Dura pouco tempo Eu peguei o cabelo De alguém Que Não aguentava o tranco Ó Vamos pegar Um pulso ali Agora vai ser da hora Porque agora Fudeu o meu disfarce Todo mundo que me vê Vai querer Passar o piru Em mim Ah já Começou já Vamos matar Agora começou a guerra Agora é só a gente Libertar A galera Das Das cages Tem que pegar Um negócio aqui também Ah Não vou escapar De bater nesse povo Aqui não Vamos puxar a asinha Só pra dar um pan Um pan Ó a paulada agora Se liga Uh 13k É muito damage É muito damage De tanque Eu ia demorar Uma semana Pra fazer isso aqui Que eu fiz Ah mano Eu vou agrar Eu vou agrar Todo mundo Aqui pra dentro E mata Todo mundo Perto Senão Senão vai ser Foda Dá uma curada Puxa o escudo Continua a pancada O maluco Tá me embebedando Que isso Ah é daqueles Caras que menstruam E some Só rotaçãozinha Fala aí Fala aí Se eu não tô acertando A rotação Fala aí Só que eu tenho que ficar Olhando pra barra de skill Se eu não olhar Na barra de skill Eu perco tudo Ué Fiz o que eu tinha Que fazer aqui Tem que pegar Alguma coisa Do corpito Tem Geralmente Ou você tem que pegar Alguma coisa Do corpo Do boneco Ou você tem que Pegar alguma coisa No cenário Já vamos fazendo A volta aqui A gente vai matando Só quem tá perto De objetivo Aí ó Já agramos Um cabocão aqui Vou ter que matar ele Porque senão Ali na frente Eu vou agrar Muita gente Olha aqui Tô achando Que o paladino Vai ser o main Na ordem Tô achando Que vai ser o main O main do main Ele vai ser uma beleza Pra rushar As raid antigas Cara E taurin Cara Taurin é amor Eu não tenho Infelizmente Eu não tenho ainda Reputação Com os alta montanhês Lá Pra poder liberar O taurin daqui Mas O taurin daqui não O taurin de lá Mas eu vou correr Atrás disso Agora eu tô 100% Focado em World of Warcraft Galerinha Agora a gente Vai fazer esse canal Aqui estourar De uma maneira A gente tá ganhando Em média Uns 10 inscritos Por dia Se você não é inscrito Por favor Se inscreve Manos Vamos chegar Eu não digo Até o natal Mas no natal Talvez Até o natal Eu acho que a gente Consegue chegar Até uns 8700 8700 8700 Mas aí ano que vem A gente vai começar Com o pé direito E vamos conseguir Chegar nos 10k De inscritos Só gente boa Só o fino do fino No nosso canalzinho De WoW Agora é WoW mesmo Eu botei Final Fantasy Ali no banner Mas é capaz De eu não jogar Final Fantasy Não Vamos jogar só WoW Primeiro É que eu não tenho grana Pra poder pagar Duas mensalidades Segundo É que o WoW Tá muito divertido Mudou muita coisa Desde que eu parei de jogar Ó o cara menstruou Droga Dá uma curada aqui Só perdendo o poder Com as minhas asas De lanjo Nossa Arrachou o crânio Já pego o item E outra coisa A minha plaquinha Chegando O Kabum Já enviou minha placa Ela chegando A gente vai poder gravar O WoW Manos Eu vou tentar fazer Vídeo de WoW Em 4k Só pra gente Poder ver Como é que vai ficar Vou tentar subir Um vídeo de WoW 4k no Youtube Vai dar uns 30 giga O vídeo Mas vai ser muito divertido Quero ver Vou comprar um mic Também bom Pra vocês não ficarem Ouvindo esse 1 de celular E aí vai ficar perfeito É só jogar tudo O santo dia Viciar Já tô né Porque agora eu ligo o PC Eu já venho pro WoW De novo Não tem como Esse é o tipo de jogo Que você joga 5 minutinhos 5 minutinhos Você já tá caramba Eu quero upar meu personagem Mano Eu já vou upar outro personagem Você já fica Caralho Eu tô upando aqui um paladino Meu paladino tá quase chegando no 120 Quando eu chegar no level 120 Que personagem que eu vou upar Acho que eu vou upar um Warlock Ah Warlock não Acho que eu vou de Prist Eu upo um Prist Quando chega o Prist No level 120 O que você vai fazer Você vai pegar e vai upar outro Char Você vai upar Vai upar um guerreiro O que o guerreiro faz Chega no 120 Quando chega no 120 Você pega e vai upar outro Char A gente só faz isso né manos Vou pegar aqui o pulso O pulso tá Eu já vou Olha ele é um machadão velho Só que é uma mão Uma mão é pra tanque Eu vou deixar ele aqui embaixo Que quando eu voltar pra build de tanque Eu vou pegar e vou equipar Esse machadão aqui Pegamos uma outra ombreira Mas ela é inferior A ombreira que eu tô Cadê aqui o pulso O pulso que eu tô precisando O pulso firme Eu acho que a outra missão é só Ah eu tenho que envenenar Essa bagaça eu acho Vamos ver se é isso mesmo Eu acho que eu não tô fazendo certo Cria da guerra domada envenenada O que que é uma cria da guerra Isso é uma cria da guerra Não O que que é uma cria da guerra Ah tem que soltar os malucos ali Então eu terminei de soltar Vamos ver se esse aqui Eu consigo envenenar ele É isso mesmo ó É isso mesmo galera A missão Quando tiver batendo nele Eu tenho que envenenar Vamos fechar aqui então Fazer o pvpzinho Pra gente fechar esse vídeo É o pvp Nossa Mas essa aqui é antiga hein velho Essa aqui é old Mas é gold Só tem 40 Mano meu pc não vai aguentar velho Essa plaquinha Se ela aguentar gravar esse vídeo aqui Se ela gravar esse bond Isso aqui eu acho que dura 40 minutos velho Não vai ter como Não vai ter como a gente fazer isso Essa é a maior de todas Vamos pegar uma pedra da ressurrection aqui Ressurreição não é pra dar uma curada Se o bagulho ficar nervoso Vamos fazer só um pouquinho Só pra dar um gostinho dele no pvp Talvez eu não termine esse pvp Porque o vídeo vai ficar muito longo Mas dependendo se a gente estiver ganhando Eu continuo Se a gente estiver perdendo A gente encerra Tá bom? Vamos lá Só pra ver se O poder do pala Tá isso mesmo No pvp Galera dando os buff Já vamos meter um Ó Deu um kings no cara ali Vou dar um kings em mim também Tem que dar buff de 1 em 1 Que merda Ai eu apertei skill errada Bosta Essa aqui é que dá proteção no cara Por um tempo Olha a musiquinha A musiquinha tá massa A gente tem que dominar Essas ticca ticca Quem dominar mais Eu acho que ganha Né? Um negócio desse Eu não tenho skill De ficar stealth Do jeito que eu gosto Mas vamos tentar 25 segundos para começar Cara que galera Deixa eu ver como é que tá O set do povo aqui Qual que é o level deles Então Inspectionation Ah os caras level 115 Todo mundo 115 Tá safe Ah não tem montaria? Tá de zoos Ah tem sim Olha o bonde mano Cê tá é louco Vamos junto Vamos junto com a galera Eu nunca fiz isso aqui Eu acho Eu já fiz uma vez Mas o pc travava Mais que Mais que não sei o que Vamos no meio da guerra Qualquer coisa A gente tem escudo A gente fica em vulnerabilité Já vamos direto Tentar dominar Os locais Cara o povo tem umas montarias Muito massa né velho Eu queria ter essa aqui Do cachorrão Do cachorro verde Olha o sapo velho Que da hora Vamos lá Tô seguindo a galera A gente já vai tentar Tomar essa primeira base Aqui Essa aqui Eu acho que Aqui não vai oferecer Tanta treta Será? Será? A gente vai dominar Uma dos caras E os caras vão dominar Uma nossa Pô Podia tentar dominar Aquela lá em cima Ó Os caras já estão Indo pra nossa ali Eles estão tudo junto também Aqui é outra base? Aqui é outra base Vamos descer além Nesses bonecos aqui Caralho O airlock Deu só uma O airlock Deu só uma Na cabeça Que isso velho Os bichos Estão me matando Pra caralho Vamos dar um Burstzinho aqui Só pra poder né O bom é que Vem todo mundo Aí fica massa Dar uma curinha Porque eu já tô Tomando pau pra caralho Ó Dominaram alguma coisa aí Como é que tá? Será que a gente já dominou? O que tem que fazer pra dominar? Eu não sei Será que é só matar todo mundo? Eu acho que tem uma bandeira Lá dentro Que a gente precisa Ó A gente precisa Pegar essa bandeira Não Deve ter gente Sabendo o que faz né Eu vou só ajudar A matar os bichos Dá uns Uns daniaria maneiro Ah Tem essas flag aqui É isso mesmo É a flag PVP que é bom Não tá tendo A gente tá só Fazendo objetivo Tem um boss Defendendo a flag aqui Olha o tanto de gente Batendo nele E o bicho Não quer cair não O bicho tá pesado É o Spencer Vai flag Ativa aí Olha os malucos Tão batendo lá atrás Vamos bater aqui na frente Aqui tem um tanque É da hora hein velho Aqui dá pra jogar de tanque Eu acho Se a gente vier com build De tanque Dá pra dar uma brincada boa Caralho Os caras tão penando Com o boneco lá ainda Aê meu povo GG Tô sem montaria Tô bugado É o da hora É que a gente domina o deles Eles dominam Ih tem um Ih tem um maluco aqui Ih Pau no tiozão Aí você veio pro lugar errado Xamã Aí meu brodinho Você encontrou a horda de frente Já vamos matar Ih Olha os caras aqui Já vamos matando todo mundo Derruba esse cara Cadê meu stun Tá no R Nossa senhora Matamos um maluco Os caras fovinos A gente vai impedindo eles de passar Ó Esse trutão aqui tem que Já dar um Capirotada nele Era player Era player Pra que que os caras tão morrendo Será que eles tão vindo tudo aqui Nossa senhora Cadê meu escudo Vem escudo Os malucos já deitaram Vamos puxando Cara eles tão morrendo Pra alguma coisa Ou eles tão tentando Vim dar uma segurada Sei lá Vamos Passar o rodo Quem aparecer Então vamos dar um R Aqui Dar um stun Já finaliza Meu brodinho Cara Que gostoso Agora eu tô a pé Você conseguiu Um ponto O cara só congelou A gente pra dar uma segurada Que sacanagem Ó A gente tá dominando tudo Praticamente Não sei o que que tá acontecendo Tamo Tamo de win Tamo de win Nossa Olha isso aqui Cara Eu não acredito Até hoje Que eu não peguei Esse popô lindo Aqui na Na torre dos magos Eu não acredito E vamos matar Todo mundo Que apareceu No nosso caminho Vamos dar um Olha Tem um Prist Aqui fazendo Uma graça Então só vai tomando Só Prist Toma um stun Aí de bobeira Tá achando Que eu tô de brincadeira Chega aí Maguinho É nóis Ou não é nóis Vem curtir O meu pá Nossa Toma aí Esse macho Toma essa machada Da lua Já vamos dar uma curada Aqui E vamos chegar A pegar os Ah aqui É o cemitério A galera Tá nascendo aqui Vamos bater Vamos bater Esse Prist Aqui Vamos ver Quanto que a gente Dá de dano Nossa Se liga Nessa martelada Meu Deus do céu A martelada Sugou o cara Tudo Já estamos Empurrando eles Direto pra base Meu Deus do céu Hooligans Pegou um time bom Pelo amor de Deus Milagre Caralho Esse DK aqui Não quer apanhar não Esse DK aqui Tá mostrando Como é aquele tanque Ele deve estar Vulnerável Ou eu tô batendo Num boneco Bot Ah esse aqui É o É o defensor Aqui do Do cemitério Dos caras Pra gente poder Domar Eu acho Vamos ver como é Que tá o mapa Tamo na liderança Ainda A gente vai A gente vai Tretar na ponte Vai ter uma Treta ali na ponte É só matar Isso aqui Depois nós já Vamos grudar Naquele escandango Vamos lá Beleza Pega aí pra nós Já tá pegado Agora galera Agora O momento do esperado Vamos ver se o negócio Fica bom Já mete o machado Dao da lua Já dá um stand Escandango aqui Pra ele não poder Se recuperar Já era da morto E vamos que vamos Já vou puxar um shield Aqui porque eu não sou besta Os caras vão virar Em mim Porque eu tô na frente Já vamos pegar os caras Que estão aqui na bagline 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 Toma aí guerreiro Você tá achando que você é o fortão Você não dura nada Meu brother Vai tomando Aí os carinha aqui Já tem os carinha na ponte A gente parece que tá ganhando Vamos empurrar Espartanos Uh Espartano neles Aú Aú Errei a skill Tá bom Não tem Não tem Não tem problema Ih fui puxado Fui puxado Fui palona Pedrinha do mago Curinha Meu Deus Não deu O DK DK me chamou Chamou na xinxa Mas a gente tem um cemitério Que tá aqui Não, não tá aqui do lado não Tá aqui do lado Tá aqui do lado Nosso cemitério A gente tá começando a perder Uns acampamentos aqui atrás A gente tem que voltar pra recuperar isso Mas a gente tá dominando lá na frente Então isso que importa Galera Aqui a gente não perdeu nada do nosso E os caras tão aqui com o deles meio apagadinho Vamos andar junto com a massa Pegar um monte de kill Eu só não lembro o botão que eu aperto Pra poder aparecer quantas pessoas eu matei É o shift Shift espaço Shift espaço Matamos 3 Abates honrosas 32 Que eu acho que não tem nada a ver Abates honrosas é quando a gente ajuda Eu acho a matar alguém Não é o A gente não deu o last hit Mas tamo bem Cara Tem um objetivo aqui Pra matar o Korraki O sanguinário Deve ter um boss ali Alguma coisa do gênero Mano Esse vídeo vai ficar um pouco comprido Mas Mano Vai valer a pena Cara Tá muito louca Essa treta Vamos matar esses bonecos aqui Esses bonecos que ficam pro meio do caminho Eu não devia ter parado aqui não Eu devia ter só seguido reto Agora eu tô fudido Eu vou matar ele Só pra eu conseguir Ah não Puxei a asa Puxei a asa Trolei Trolei Vamos lá Vamos lá Montaria 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 Bora 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 Deixa eu te puxar Montaria Tá bravo comigo Ah Tem um outro boneco aqui Que que é isso Não é um player É só É só uma pessoa Me ajuda a matar aqui irmão Oxi Não custa nada Eu sequelei galera Eu podia ter usado a skill Que recupera toda a minha vida A hora que os caras me puxaram Sequelei demais Mas tá bom Olha a velocidade Que deu essa cura Véi Mé Aí posso chamar a montaria Bora 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 Cavalão Vamos voltar pra Pra grande treta Os caras Os caras não nominaram aqui não Parece que a aliança conseguiu segurar a onda A aliança conseguiu segurar a onda Eu não sei onde que vem Quem tá ganhando Quem tá perdendo Eu tô aqui num lugar que não é Acho que não é esse lugar que era pra ter vindo não Mas vamos dominar aqui Já que estamos aqui Vamos dominar Tem um cara aqui dentro Aqui eu acho que tem alguma parada Será que aqui tem uma flagzona Ah isso aqui é uma mina Véi Por mais que eu goste de uma mina Mas não dá pra ficar aqui não Aqui eu vou andar sozinho a pé Foda Vamos lá pro meio Pro olho do fraco Ô o que você tá fazendo aí meu parceiro Chega aqui Tá com medo Ah não véi O cara não veio no X1 Vem no X1 boneco doido Ó os caras tão vindo por baixo ali Na loucura Vamos entrar nessa doideira aqui Esse DK mesmo Só pra dar uma marteladinha Vamos ver o que que é o poder Vamos dar uma stunada nele aqui Pra ele não poder fazer nada Isso aqui eu não sei Eu acho que é um Não é um player né véi Senão ele já teria Soltado um milhão de skill Caralho se for um player E ele tiver aguentando tudo isso Pelo amor de Deus também hein Eu vou entrar no meio daquela bagunça ali Já já Só terminar de mandar esse boneco aqui A gente já vai entrar lá Arrachando crânios Aí ó Os caras tão achando que eles tão vindo Tão vindo na moral Na moral Já vai entrar tomando Bem galera Preciso que vocês avancem comigo Les do dé Ó os caras tão vindo aqui na nossa Na nossa backline Tem que pegar healer lá Tem que pegar os healer Tem que entrar com tudo Vambora Vambora Já vamos entrar na loucura aqui Ó o cara é o Mata o priest Mata o priest Dá um shift f3 aqui Dá uma recuperada na vida Não sei nem quem que eu tô batendo Nossa os healer tão ali Então eles tão achando Eles tão achando que tão com tudo Mas não tão prosa Eu vou chegar Eu vou chegar pra stunar Eu vou chegar Não vou chegar não Ficou ruim Ficou ruim Vamos matar os caras que tão aqui mesmo Agora eu vou chegar Agora Ih puxou Puxou um aqui Ah agora Cês tão fudido Meus parceiros Uh Dá uma curada na vida toda Puta que pariu Fui muito pra frente Isso galera Vamos ganhando a batalha pela ponte Vamos ganhando Nossa mano Que batalha da hora A batalha pela ponte Nossa os healer tão curando o fino Já vamos descendo a pancada Os mage tão correndo Já não sabem pra onde que eles vão fazer O que que eles vão fazer da vida Já vamos puxar um shield aqui muito louco Só que a gente não pode bater em NPC ainda Tem que matar os player Ó tem um guerreirinho ali Achando que tá lindo Já vai tomando Já vai tomar asinha do poder aqui Ó se liga na paulada Meu Deus do céu É só tiro, porrada e bomba Ó o moleque ali Como é que tá Eu quero esse xamã Eu quero esse xamã Dá target dele Vou dar um R aqui Pra dar uma stunada Já começa a dar porrada nele aqui Vamos diminuir a vida dele O máximo possível Galera vamos lá Matamos Boa Beautiful Shift 1 Eu não sei pra que que é o shift 1 Mas ele tá aqui na minha key bind Caralho Os healer tão curando massa demais Meu amigo Caraca velho Que PVP mais da hora da vida Vamos empurrar os caras lá dentro da base Vamos botar os caras pra dormir Tô congelado Tô congelado Toma essa martelada aí Da luz aqui Da loucura Caralho Os caras tão nascendo tudo aqui Mano Aí fodeu Aí fodeu Tenho que dar uma curinha Vamos lá healers I believe Tô stunado Eu tô muito avançado Vou ter que dar uma recuada Dá uma recuada pra gente poder Recuperar as forças E os caras tão defendendo E a gente tá atacando aqui Mano Que que é esse boneco aqui Toma também Toma também Ó o priest Ó o priest Já foi Já foi Eu não tô nem entendendo o que tá acontecendo Eu vou naquele healer lá atrás Tem um boneco aqui Que eu não consigo dar target Por quê? Por que que eu não tô dando target Aí É você mesmo Meu healer Chega aí Vamos trocar uma ideia Meu parça Uma conversinha Cura essa Ah era Não tem healer Não tem healer Não tem nada Vocês vão nascer tudo morto Ah tem outro healer aqui ó É você mesmo Já Já toma ele Toma ele Toma ele Toma ele Tem outro candanga aqui Vamos dominar Esse ponto já é nosso Tamo junto E não tomo prosa Muito bom Velho Muito bom Muito bom Muito bom Ai já puxaram Decai bom demais Você é louco A gente já tem a nossa asa de novo Já vamos dar um shift 2 aqui nesse bicho Eu acho que é só em player que funciona Não sei O que se mexer a gente tá batendo cara O que se mexeu Andou meio tortinho aí A gente tá batendo E vocês tão vendo que a rotação do paladino Ela não para Ela é infinita Ele tá vindo mais bicho aqui mano Tá vindo mais bicho Como é que tá o nosso Nossa senhora Aqui o mapa nem aparece mais Eu não sei se é pra gente lutar aqui Se a gente tá ganhando ou tá perdendo Ai Ah esse jogo é nosso Dominamos tudo Ó tem um Já toma Já toma o machadão voador Já estamos invadindo Vamos matar o rei dos cara Ah nós vem caçar aqui dentro meu parceiro É aqui dentro a treta Cadê Eu quero Eu quero healer Eu quero healer Já era meu brother Vem cá Prischa Já toma um stun aí Pra você ficar ligeiro Fica stunado Só tomando uma ardelada Meu Deus do céu Manos Era isso hein Entramos aqui E agora Cara esse druida tá curando hein Puta que lá E aí E aí A galera não entra GG guys We win E aí Acabou? Obteve a conquista Mil jogadores abatidos Tem uma parada pra dominar ali ainda Eu vi um player da aliança correndo ali Se tem player vivo Tem treta Defende tower at home Agora a gente tem que voltar lá Pra defender a nossa Não sei como é que a gente vai fazer isso Mas é a ideia né É a ideia Aqui os cara Tão dominando aqui Beleza Agora a gente tem que defender A nossa home lá Nossa Tem um priest aqui Achando que é o que Tá achando que é o que Tá Tá garoteando aí Rapaz Ah maguinho Você não fez isso Você não perdeu Esse respeito Você não perdeu Esse respeito Comigo não né Meu brother Vai ter que pular da ponte Meu parceirinho Vai ter que pular da ponte É É assim mesmo Já toma Ah mas não vai escapar Hoje não Já toma aí na cabeça Já tomou o martelo voador Vocês conhecem a arte milenar Do martelo voador É essa Meu Deus do céu Cara Que vídeo sensacional Mano Muito Muita agitação Loucura Vale o seu like hein galera Eu acho que vale Ih fudeu Esquece Esquece o like O cara voltou do nada E me matou Bom agora a gente tá perdendo A nossa base lá Como que a gente faz Pra voltar Pra defender a nossa hein Como é que a gente faz Como é que a gente vê Quem tá ganhando Quem tá perdendo Quem tá Não entendi O propósito ainda Tamo aqui Na horda A gente tá Matamos Sete candango 121 abates honrosos Os caras Tão recuperando A base deles É isso que tá acontecendo Olha Eles tão começando A pegar umas paradas Diferenciadas ali Vamos ver se a gente Consegue matar mais gente Acho que os caras Tão lutando lá dentro né Acho que Tem que matar Algum tipo de bicho aqui Cara Acho que quem matar Isso aqui primeiro Ganha não é Eu acho que é Vamos ver Vamos ver E é isso mesmo Meu povo Eu devia estar ali dentro Faz tempo Dando um help Pelo amor de Deus Que delícia Que delícia Esse vídeo vai chamar A batalha pela ponte Cara Muito louco Muito doido Olha aqui 121 abates honrosos Cara Olha o paladino Vocês viram o poder do pala Vocês viram o poder do pala Então Mandos Muito obrigado A todo mundo Que assistiu esse vídeo Tamo junto Aquele abraço Pra vocês Tenham um ótimo final de semana A gente se vê aí Nos próximos vídeos Hooligans vazando Aquele abraço É nóis Cran Woo Just to find somewhere that finally feels like home